É que eu acho assim, sabe? Mas se você criticar muitos de nós, de você não gostar da gente, não querer saber de nós, tudo bem, ninguém pode te forçar nada, né? Mas antes de você criticar tanto, nos maldizer, achar que estamos no inferno e tudo enquanto, você deveria imaginar que quantas de nós deu tanta vontade de tirarmos a nossa própria vida em algumas ocasiões? Vou além, quantas de nós que já tirou a própria vida? Não queríamos sermos assim, algumas de nós não, outras sim. Mesmo assim, nada tira o nosso direito de estarmos nessa fatia nojenta da sociedade. Tudo bem, eu sou contra aquele que fica se pegando homem com homem, meio à rua, meio às crianças, mas assim como eu sou contra o homem com homem ou mulher com mulher, eu também sou contra do jeito tradicional. Eu sou contra também um casal normal, se é que possa dizer assim, não é de héteros, estarem também aos beijos e abraços na frente das crianças. De toda forma, é muito errado, devemos nos contermos. a gente só quer ser gente, nós queremos apenas o nosso lugar, ser gente, de poder frequentar a nossa igreja, irmos à praça, no shopping, sem toda hora estar sendo apontado com o dedo como se fôssemos um bicho. Às vezes, eu entro dentro da minha própria igreja e eu vou com uma roupa já para me disfarçar, e mais sempre tem alguém apontando com o dedo para mim. eu sou gente, por mais que você não aceite, eu sou filho de Deus. Não vem com essa história que na Bíblia, eu sou filho de Deus, sim. Eu não queria ter nascido assim, mas já que eu nasci, lutei demais. Desculpa, tá? Prometi para mim mesmo que eu não iria chorar nesse vídeo, mas eu faço igual Roberto Carlos, é que são tantas emoções. Eu pago meus impostos, eu sou um cara direito, digno, trabalhador. se eu sou um pouco diferente dos iguais. Eu me amo assim, hoje eu me amo do jeito que eu sou. Eu não queria ser da parte dos iguais, dos tradicionais, não. Me amo ser assim. Eu respeito você, faço o mesmo, apenas me respeita. É pedir demais isso.